No momento o Estado tem produto através da Secretaria de Educação do Estado Realização e a rejeição de ações culturais da Secretaria de Educação do Estado que tem como gerente o professor Valdir Doutor Cunha Costa e a Pafari que é a associação de bandas com várias regentes do Estado do Pernambuco Presidente, Maurício Maurício Ramonso Neto Banda de Percussão, Bairé, Cristão Ferreira Pesa da cidade de Lagoa Banda de Percussão, Bairé, em julgamento Banda de Percussão Vamos lá. 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 Convidamos o maestro a receber o certificado de participação para as mãos do senhor João Arnaldo, secretário de Administração da Prefeitura de Catembro. Registramos a presença do professor da Prefeitura. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.